Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Sando do canal Caminhos de Kombi. Pois é, gente. Desculpe o sumiço, né? Só desculpa, desculpa, desculpa esse canal, né, Alcides? Vai melhorar agora. Agora pra frente vai ter vídeo. Tomara, né? Já estamos, graças a Deus, livres do Covid. O Alcides tirou o exame, né? Pra voltar da aula tem que tirar o teste e deu negativo. Graças a Deus estamos livres. Estamos meio cansados? Estamos meio cansados. Meio esbaforidos? Não sei se é veíça, se é preguiça. Ou se é sequela do Covid, mas estamos aqui, né? E, como esperado, vou falar sobre o Vernax. Não compre Vernax antes de ver esse vídeo, hein, gente? Olha! Pra não dizer que a gente tá, assim, com gaiatice, né? Com falar demais, eu vou fazer um café aqui, como de praxe, né? Pra gente vai, o Alcides vai colocar o cronômetro, né? Depois, ó, uma xícara. Dá uma xícara, viu? Já tem açúcar lá embaixo, não? Já tem café, já tem açúcar. Depois, põe açúcar nesse trem. Pra não alterar as propriedades físico-químicas da água. Ó o professor, né? Física, né? Falou o professor, hein? E pra quem nunca viu fazer um café na cafeteira, é assim, ó. Você põe a coisa, você põe o café, aperta bem. E, ó, cadê? Vai cronometar? Cadê o... Cadê a esquerda? Esse dá o esquerda. Pode ir. Vou colocar no daqui, né? Porque o daqui não tem interferência do vento, pra dizer que tá perto da porta. E coloquei. Agora, já. Vamos iniciar aqui. E vamos ver como é que vai ficar. Quanto tempo vai levar pra esse café ficar pronto? Enquanto o café tá aqui, né, gente? Ainda nada. Estamos aí com um minuto e três. Ainda nada. Vou mostrar aqui. O Alcides terminou certinho o todo. Parafusou isso aqui. Tá bonito, hein, gente? Deu uma remendadinha aqui, porque tava pegando ali no portão. E a Glorinha tá aí, linda desse jeito, meu povo. Ainda quero colocar um negócio aqui, ó. Fala. Vou comprar. Logo, logo. Eu quero colocar um farol aqui. Vai. Pra iluminar aqui, quando a gente tá aqui fora. Show de bola, hein? Já coloquei essa tábua justamente pra poder amarrar os braços. E pra colocar um farol aqui. Vou comprar um milha. Deve colocar farol ou vai colocar aqui de solar? De LED. Não, vou colocar um de LED e farol a bateria mesmo. É? É. Pra aguentar iluminar fora aqui. E dança dos próximos capítulos aí futuros. Mas hoje a gente vai viajar primeiro. Dá uma saídinha. Porque, gente, trabalhando, trabalhando e doentes dentro de um apartamento. A gente precisa tirar uns diazinhos de folga, né? Vou aproveitar essa semana. Não é isso que tá cansado desses vídeos por aqui, não, meu povo. Nós também tá cansado, né? Vamos sair aí essa semana aí. Vamos ter uns vídeozinhos pra vocês. De agora em diante, vamos começar a fazer vídeo nesse canal aqui. Chega de ficar parado. Deixe ouço. Câmera boa. A gente tá bem. Cafézinho tá saindo. E outra coisa que eu não falei pra ninguém também. O forno do Vernax, ele é muito bom. Rápido, Alcides. Ele, assim... Mas tem um defeito. Ele assa muito rápido, mais do que o Quatro Bocas que eu peguei em casa. Ele... Eu nunca mostrei. A gente coloca pra assar, por exemplo, um pão de queijo, um... Um bolo. Um bolo. Uma torta. Ele, quando ele começa a corar por cima, embaixo tá queimado. Vamos tentar fazer uma gambiarra aí. Vamos ver se a gente consegue fazer esses ajustes técnicos. Pra carne é muito bom, que junta água, seca água rápido. Mas, pra massas, queima tudo embaixo, gente. Vamos ver se a gente consegue também hoje fazer esse reparo aí. Vamos fazer um reparo aí. O café tá quase. Já tamo aí a três minutos e dezenove segundos. Três minutos e nada do café ainda. Nada. Olha aí, gente. A zero. Nada, nada. Cinco minutos e meio, exato, gente. Acaba de ferver o café. Cinco minutos e meio. Marca, ó. Cinco e meio. Cinco e trinta... E cinco e quarenta. Cinco e trinta e nove, ó. Cinco e quarenta. Ferveu uma xícara de café, de água. Será que vai melhorar esse tempo aí? Sei não. Vamos fazer um ajuste técnico aqui. Mas, pra ferver uma xícara de água, a gente levar cinco minutos, eu acho um tempo assim, bastante. Claro que se nota a diferença. Quando eu faço uma carne, um feijão, uma coisa mais demorada, aí sim eu vejo que o tempo gasta mais. Um feijão que dura quarenta minutos, aqui vai uma hora, uma hora e meia, por aí. Então, faz muita discrepância. E uma xícara de água cinco minutos é um pouquinho demais, vocês não acham? Vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora isso aí. Não posso perder, né, gente? Pra amar aquele cafezinho, será que ficou bom? Muito bom o cafezinho, hein, gente? E o Alcides está aqui, já com a chave na mão. Que chave é essa, homem? Vai explicar pro povo, vai que eles têm um vernáculo. A chave cinco dezesseis. Soltar o bico ali dentro. Agora eu não sei se eu vou conseguir tirar esse bico ali de dentro, né, mas... Aí lascou. Vamos tentar. Porque se fosse de ferro, dá pra pegar um imã, né, mas é de... Ferrou. Vixe, confira aí. Esse é o maldito. O abençoado, né? É, esse é o abençoado. Olha, tem um buracão, hein, Fih? Que daqui da cama tá dando pra ver. Vamos ver se vai. Vamos ver. Já tem um buracão, esse aí passa direto. O Alcides dizia ali que tá ali com... Não, um milímetro vai ser muito, mas vamos ver. A de um milímetro é muito, tinha que ser menos. É. Vamos dar o... Coisa aí dentro pra ver se eu... A agulhinha. A agulha. O buraco já tá mais que reaberto aí. Tem mais alguma coisa lá dentro ou não? É só um cano? Não, é só isso aqui. Parece que é um cano. Parece que é um cano que chega ali. Meu Deus, você aí reabriu. Se o negócio não prestar, Fih. Se não prestar, não prestou. Vai ficar sem fogão? Fica. Como que é camisa de comer sem comida? Vamos beber de marmitex? Vamos. Fazer que nem o povo comer e comprar marmitex aí. Vixe. Nem gosto. Gosto da minha comida. Deu certo? Não vou reabrir tudo, mas... Vou dar um jeito de dar uma... Você quer um bom brilho? Não. Não, é isso aqui mesmo. Uma esgaçada nele aqui. É. Pois é, gente. Você tirou ele lá de dentro e... Seguindo algum, dá uma limpada, né? Também. Ah, sei lá. A de um milímetro é muito grande. Se conseguisse uma de 0,5 já dava. Mas broca 0,5 é muito difícil de conseguir. Mas você tá aí passando a agulha própria pro fogão, né? Tô passando a agulha própria aqui. Dando uma forçada, né? Eu machuquei um pouquinho pra poder... Diminuir. É, vamos tentar aqui. Agora acertar lá. Fica na torcida. Vai na fé. Sei que você ia tirar essa tampa. O bom é tirar a tampa, né? Mas... Agora atirando o outro lado aqui. Eu prefiro tirar tudo pra fazer uma limpeza melhor, né? Esse aqui tá bem... Tá bem, né? Bem feio. Por isso que ele tava um pouco feio. Mas olha que dá pra ver o buraco. Acho que vocês tão vendo aí. Tá vendo, gente? Mais buraco fina. É, gente. É, gente. É um pouquinho de sujeira, um pouquinho a cuvernáx é devagarzinho. Por que que a gente acha que o cuvernáx é assim? Por que a gente... Aqui na Glorinha a gente era acostumado com alta pressão, né, Osiris? Também. O bicho era assim, ó. Era uma... Era até um... Desacato da autoridade. Tinha a hora, né? Que queimava todas as coisas. Mas muito rápido. Pra pular pro vernax tem esse probleminha aí que é um pouco vagaroso, né? Um pouco. Já faz um ano, dois anos que a gente comprou ele. Usando um pouco, que a gente só viaja nas férias, mas falta uma manutenção de limpeza também. Ele nunca foi muito bom, mas ele tava pior ultimamente. É, tem que dar uma... Eu aqui... O que que eu fiz aqui? Né? Eu baixei um pouquinho aqui e baixei um pouquinho lá. Se eu tivesse uma broca mais fina eu reabria, mas um milímetro é muito. Né? Um milímetro é muito. Então... Eu acabei baixando um pouco lá e baixando um pouco aqui usando a própria... Coisa aqui pra poder dar uma... A largada na... Na boca aqui. Uhum. É, ó. Reabri bem mais o buraco. Não sei se vai dar pra ver, mas abrir mais o buraco. Eu acho que eu consigo. Mais pra luz. Olha, dá pra ver, né, gente? Que que vocês acham? Um pouquinho mais alargado e dá pra... Ficar um pouquinho menor. E agora... Colocar aí... Dá uma limpeza aqui, né? Pra não... Já caminhando pra viagem. Já. Eu já contando as férias dele. Ele é assim, folgado, gente. Quando eles tiram um pouquinho de férias aí, um pouquinho de folga, ele já... Tomara que dê certo agora, né? Eu acho que dá que a gente tá bonzinho. Não tem risco de passar pras pessoas, né? Que já estamos livres do Covid. Então, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Isso aí. Gravar bastante pra vocês. Pra gente ter vídeo aí no canal até... Né? Pelo menos duas semanas aí. Três vezes por... Três vezes por semana, né? Uma... Três vezes por semana. E o Alcizana, aquele talento, né? Ó, zero bala. Eu vou ver se eu acho um 0,7 pra colocar. Isso aqui é 60, né? É... E aí eu quero ver se eu acho um 70, que o 7 é maior um pouco. Mostra a sua broquinha pra eles verem. É, a broca é um milímetro. A broca é de um milímetro, mas um milímetro é muito grossa. É, aí vai ficar muito grosso o buraco aqui. Aí ficaria muito. O de alta pressão é um milímetro. Né? Mas ele ficaria alta pressão, só que dessas tampas não aguentam. É verdade. É, daí eu preciso de uma... Uma 0,7. Uma coisinha dessa aqui 0,7 acabou. Mas passando a agulha tradicional aqui do fogão, né? Eu acho que dá certo, tá? Já vai dar bom. Vai montar aí, daí a gente volta com os testes pra vocês. Usando a mesma medida. Isso aí. A mesma medida de água. Vamos ver como ficou isso. Eu não liguei ainda, a primeira vez. Montei. Ó. Rapaz. Olha. Ó. O fogo já mudou. Já deu uma alteada boa, gente. Vai no cronômetro? Vai no cronômetro. Tá fechadinha? Fechada, lacrada. Colocando e iniciado. Valendo. Vamos ver quanto tempo. Vamos ver quanto tempo vai levar. Ainda não subiu, gente. Ó, se já tá aqui dando um jeitinho. Eu vou botar uma... Uma placa aqui. De quê? Cerâmica. É uma pedra mineira, né? Mas pode ser uma cerâmica também. É. Vou pegar uma pedra e vou colocar aqui pra... Pra ver se soluciona esse negócio. Me ajuda um pouco. Tudo é teste, viu, gente? A gente não sabe. Confira aí no final, vê se vai dar certo. Por quê? Palmo. Por um palmo. Pelo menos... Pra dar daqui. Vou lá fazer um corte. Traz o porvilho pra mim fazer um pão de queijo aqui. Né? Que eu vou fazer um pão de queijo pra gente testar o forno. Vocês já sabem a receita. Teve aí inscrita que falou que... Que a gente salvou a receita dela. Ela já usa no nosso canal. Eu não sou ruim de nome. Eu não sei o nome dela. Mas falou que... Ela só usa a receita caminhos de pão de queijo. Confira aí se você não viu da outra vez. Confira aí se vai dar certo. E o café tá aqui, gente, ainda. Ainda não começou a ferver. Vamos ver aí. Tá com três minutos. Vamos ver se vai dar certo. Ou se for igual. Olha aqui, gente. Quatro minutos. Parar. E desligar. Serviu. Tá vendo aí? Sem montagem. Quatro minutos e dois segundos. Então... Funcionou. Foi aí um minuto e meio. Um minuto e meio parece que é insignificante. Mas imagine no cozimento longo. Esse um minuto e meio acrescentado a mais aí. Quanto que iria durar. Isso aqui é um simples café, né? Que eu vou fazer um pãozinho de queijo. Um café mais simples pra fazer. E... Pra vocês verem o quanto demora uma xícara pra ferver no Vernax, né? Tá aí tudo cronometrado. E confera a receitinha do pão de queijo. E a salpão de queijo no ajuste do auxílio. Que ele põe lá em cima. Cortar... A cerâmica pra colocar aqui, viu, gente? Vai dar certo. Não dá torcida aí. Tá. Tá me escutando? Ele cortando. Pra nossa receitinha eu tô usando meia xícara, né? Meia xícara dessa aqui, ó. De leite. Ele tá aqui pra ferver. Uma pontinha... Ó. Uma pontinha rasa de sal. E... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco colheres de óleo de cozinha. E vamos colocar essa misturinha pra ferver. Pra escaldar uma xícara de porvilho. O meu tá meio a meio. Mas você pode usar o doce, você pode usar o azedo. Eu gosto de misturar. Assim, eu compro um pacote de porvilho doce e um pacote de porvilho azedo. E misturo os dois. Fica a minha mistura. Minha... Meu porvilho fica sempre misturado. E o alcides vai cortar da pedra. Vou colocar isso aqui pra levar ao fogo. Pra escaldar o porvilho. E tá aí, meu povo. O alcides colocou vinte por vinte. Um palmo por um palmo. Eu vou colocar aqui no meio pra evitar dele... Vim muito calor aqui. Talvez eu aumente uma e coloque uma tampando um pouco mais. Tampando um pouco de buraco aqui. Não sei. Eu vou fazer um teste pra ver. Vamos fazer esse teste. Uns testes pra cada. Eu achava que você tinha que colocar inteira, hein? Mas se coloca inteira, ela só esquenta a coisa e não esquenta o forno. Tem que passar vapor pro forno. Verdade. Nossa misturinha tá fervendo aí. Vocês tão vendo, né? Levantando borbulha. Tá subindo. Uma xícara de porvilho. Aquela misturinha que eu falei pra vocês. Entre porvilho doce e azedo. Mas não tem importância. Você pode usar doce ou azedo. É que eu gosto particularmente do gostinho do doce e o azedo misturado junto. Coloco aqui. E não, né, gente? Eu sou daquelas que não gosto de jogar fora. Tem o meu fogo. E aqui eu vou escaldando o meu porvilho. Tem que escaldar mesmo, gente. O segredo tá aqui, ó. Escaldar. Escaldar mesmo. Você pode tá usando água também, viu? Eu que eu gosto mais de usar leite pra escaldar. Prontinho. E aqui eu vou deixar essa mistura aqui. Dar uma esfriada pra não cozinhar os ovos. Enquanto isso eu vou ralar meu queijo. Eu vou usar aí umas três, umas quatro fatias de mussarela mesmo. Se você tiver o queijo Minas, muito bom. Se não tiver, não deixa de fazer. Pode usar o queijo de ralado de pacote. Pode usar o mussarela. Pode usar o queijo se tiver aí, meu povo. Só não pode deixar de fazer pro seu cafezinho da manhã, cafezinho da tarde. Quando chegar aquela visita, um cafezinho com pão de queijo, diz aí que não é bom. O trem é bom. Não é só mineiro que gosta, não. É amazonense, é paulista, paranaense, sulista. Eu acho que toda a nação gosta aí de um pão de queijo. Responde aí se sim ou não. A nossa misturinha já, ó. Bem morninha, né? Eu vou colocar meia xícara de queijo. O que eu tinha, você pode usar bastante queijo, né, gente? Vai das suas condições aí, se o queijo tá barato na sua cidade. Que aqui em Manaus não tá barato não, hein? Vou colocar um ovo. Vamos ver assim. Coloca um ovo. Dá uma misturada. Analisa bem a sua massa. Se cabe mais um. Se não, ó. Se fosse no ponto de enrolar, já dava mais. Esse ponto aqui vai mais um ovo. Viu, gente? Mais um ovinho. E mistura, né? Enquanto eu misturo, chega o ponto dessa massa, já volto aí com vocês. E eu tô aqui, gente. Olha aqui, ó. Leie, leie. Misturando. Parece que dá errado, né? Que eu coloquei ovo demais. Mas não. Esse é o ponto, gente. Daí tem o pulinho do gato pra enrolar isso aqui, né? Eu vou dar mais uma misturadinha. Quanto mais mexe... Não sei se interfere no sabor, gente. Mas eu tenho essa. Quando mais mexe, melhor fica. Não tentei. Só misturar e pronto, né? Tô colocando aqui na perna que é mais firme. Tem mais pega, né? Mas já tá bom, já. Tá bem brilhante a massa, ó. Tá bem brilhante. E o pulinho do gato. Olha aqui, ó. A forma... Eu vou... Né? Eu não unto. A forma... Desculpa que tá feia assim, né? Não parece as vasilhas da Silvia. Mas eu comprei e usei até hoje. Isso aqui... É da loja desse jeito. Eu tenho que arear, né? Vou dar uma passadinha de bucha aqui. Mas eu não unto com óleo. Só coloco o pão de queijo aqui em cima mesmo. Confira aí. Pois é. A vasilha já aqui, né? Eu vou, ó... Minha mão... Eu molho aqui numa água. Pote de água sem óleo, gente. Não coloco óleo. Esse é o pulo do gato. Sem untar. Ó, bem estiquenta. Você vai boleando com água. Sem margarina e sem óleo. Pra ficar... O negócio ficar bom, né? Ó, molha na água. Bem... Parece que não vai dar certo, ó. Que é bem puxento, mas... Olha aqui, ó. Com água dá super certo. Vou terminar aqui, né? Já volto com vocês. Ó, não tão muito bonito e enrolado, né, gente? Porque eu tava aqui meio acorrendo. E já tá anoitecendo. E o alcides ali na manutenção. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá aqui, né? O pão de queijo você pode congelar. O jeito que você tiver aqui, você pode levar ao freezer. E assanar aos poucos, né? Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze pão de queijo. Treze pão de queijo. Bom de tamanho. Vocês olhem que esse aqui cresce. E não altera. Você vai ver que ele vai ficar lindão, lindão mesmo. Sem corte. É desse jeito aqui mesmo. Você pode assanar aos poucos na sua refraia, no seu forno. O que você tiver aí, dá certo, hein? Vou pôr pra assar. Antes era trinta minutos nesse forno. Agora vamos ver quantos minutos vai. Aí vai dar certo. Prontinho. Tá lá. Quarenta e três minutos. Não interferiu no tempo, gente. Não ficou nem mais nem menos. Que ficava quarenta minutos mesmo. Né? Cerca de quarenta minutos. E vamos ver aí como que tá? Tcharam! Eu falei pra vocês que não importa. Tá bonito ou tá? Não tá, vocês? Bonito ou tá? Olha isso. Olha isso, ó. Vamos ver. Em cima tá como era antes. Será que embaixo tá? Como é? Tcharam! Ó, gente. Não gruda. Precisa de óleo. Ó. Ficou bem moreno. Bem moreno. Ainda tá passando. Vamos ver os do meio. É. Passou ainda. Mais melhor do que antes. Antes ficava mais. Olha, gente. Os do meio onde tava, ó. Tá vendo? Os do meio onde tava o cois. Deu uma melhoradinha. Ó. Deu uma melhoradinha. E eu falei pra vocês que não precisava alisar muito. Que ele mesmo alisava. Ficou com as rachaduras que fica, né? Que cresce. Olha essa rachadura. Apetitosa. Hum. Servir, gente? Toma pra vocês. Ai, tá quentinho. Ai, bicha. Olha. Muito gostoso. Olha a vaciada de pão de queijo. É a fartura, gente. Quem disse que no outro home não dá pra fazer um pão de queijo artesanal aqui? Dá pra comer um bocadinho, né? Caseirinha, hein? Faz aí, hein? E marca a gente lá no Instagram que você fez. Eu vou deixar a receita nu na descrição do vídeo pra não ter desculpa. Se você é uma família grande e achar que é pouco, dobra a receita. Faz duas. Muito gostoso. Vamos ver se tá gostoso. Será que o Alcidio vai falar o quê? Tá bom? Todo mundo sabe o que o Alcidio vai falar, né? Desculpa a hora, mas pão de queijo que é café, né, gente? Ai, 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 ai. Tem que ser. Devagarinho. Vai derramando a minha perna aqui. Gostoso, hein? Um cafezinho. Ok. Isso aí. Bora tomar aquele cafezinho. Ô, Alcidio, deixa o Alcidio experimentar, né, gente? É justo. É sempre eu que experimento, né? Olha. Tá quente. Gostoso, hein? Bom? Hum. Tudo de bom. Cê vindo? Olha aqui. Mostra aí um meinho aí pra eles verem como fica esse pão de queijo. Olha, gente. Bem maciozinho por dentro e crocante por fora, ó. Hum. Belícia, hein? Essa mistura aqui tem erro. Acho que não tem erro não, hein? Gente. E, ó, hein? Amanhã nós estamos fazendo um leve trilhazinha aí, ó. Vamos fazer uns acampamentos aí amanhã e depois. Dois dias de acampamento. Vamos fazer uns vídeos aí. E agora o canal deslancha, hein? Agora, de agora pra frente não para mais. Câmera boa. A gente tá bacana. Não estamos doentes. Fala muito não, viu? Que até Covid pegamos. Nós estamos assim. Então, assim, ó. A partir de agora vai ter vídeo. Vai voltar os vídeos segunda, terça. Não. Vai voltar os vídeos. Terça. Terça, quinta e sábado. E, gente, não abandona nós, não. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu like, que é muito importante. E deixa seu comentário. O YouTube entende que você tá gostando e tá interagindo com a gente, hein? Brigadão aí pela companhia. Olha, essa mistura, gente. Olha o pão de queijo dentro, olha. Ó. Fumacinha. Foi feito com pouco queijo, mas tem queijo, hein? Servido. Vem tomar café com a gente, meu povo. Muito bom. Faça e marca a gente lá que fez. Lá no Instagram. Muito bom. Esta misturinha é que nem arroz com feijão, goiabada com queijo. É uma mistura, assim, que é assertiva, viu? Não tem erro. Não tem erro. Faça que a família vai gostar. E... Vem com a gente. Nos caminhos. De Kombi. Tchau. Tchau. Tomar meu café. Hum. Tchau. 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 Tchau.